Me faz pequena Me faz pequena Casar morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mato Me faz ser teu amor Me tomo alopecendo Um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A imensidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo O frágil corpo Na mais pura emoção Me faz pequena Casar morena Me alivia a dor Aliviando a dor A dor que mata Me faz ser teu amor A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz ser teu amor